Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje vamos falar sobre inflação, os bancos centrais continuam correndo atrás do próprio rabo, a inflação dispara e a gente está vendo aí os mercados recuando com medo dessa postura de bancos centrais. O Banco Central aqui no Brasil também, blá blá blá, ihihih, rapaz. Vamos falar de Bitcoin também que está recuando forte aí nos últimas semanas, muita coisa para a gente conversar aqui no vídeo de hoje. Então se você está preparado para a verdade, aperte o cinto porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, então tá, esquece o like aí no vídeo agora mesmo. Fica essa dica aqui, ó, esse é meu perfil lá no Instagram, e eu estou sempre comentando notícias, trazendo mindsets, análises importantes lá no Stories, então segue lá. O início do ano não foi muito bom para o mercado de ações global, as bolsas vêm recuando, depois que a ata do FM1C, o FONC, como eu gosto de chamar, foi divulgada. A reunião de dezembro do Banco Central americano mostrou que o Fed pensa não só em aumentar juros mais rápido, mas também começaram a reduzir o seu balanço. Toda essa compra de ativos que o Fed vem acumulando aí nas últimas décadas, que soma 9 trilhões de dólares. Cara, que absurdo. Essas compras, elas são feitas mensalmente, né, até pouco tempo estava em torno de 120 bilhões de dólares, e o Fed mostra aí uma possibilidade de reverter essa política de expansão. E muitos acreditam que agora estamos vivendo uma política rock, uma política de austeridade. Olha aqui essa notícia ao lado, um analista diz, olha, o mercado teme um Fed ainda mais austero, né, com muito mais rigidez. Será mesmo que o Fed está agindo com muita rigidez? Como eu venho comentando aqui, até este momento o Fed vem apenas falando sobre combater a inflação. A inflação continua subindo fortemente nos Estados Unidos, fechou o ano muito perto dos 7% nessa medição da inflação atual. Lembra que eu já trouxe aqui pra você que a forma que a inflação era calculada, ela foi revisada durante o governo Clinton, lá na década de 90. Então os números hoje parecem ser melhores do que eram quando o indicador era diferente. Já estaria acima de 14% neste momento. Olha a gravidade. Mas eles camuflam pra trazer um número mais baixo, pro governo não ficar tão na parede, né, no holofote da notícia. E isso já deveria estar sendo combatido. O Fed já deveria ter revertido essa política de expansão há bastante tempo. Mas como eu disse a você e expliquei bem no vídeo passado, estamos vivendo um ciclo de bolha. Onde a bolsa americana, né, os mercados americanos, recebem toda essa liquidez de dólar que é impresso pelo Fed e que circula no mundo. Quando os investidores americanos, quando os consumidores americanos mandam esse dólar para fora do país, comprando produtos, investindo, ele acaba retornando para os Estados Unidos pra comprar esses ativos que não param de subir há muitos e muitos anos. Não é à toa que os principais gestores e fundos do mundo têm ativos na bolsa americana. E esse ciclo de alta da bolsa americana é que mantém essa inflação um pouco mais leve nos Estados Unidos. Porque a moeda não circula na economia atrás dos produtos que os americanos não produzem, né. Eles compram a produção do mundo, como eu disse no último vídeo. Eles não produzem nada, apenas imprimem uma moeda verdinha sem lastro chamada dólar e se aproveitam do status do dólar ser a reserva do mundo. Então esse dólar que volta aos Estados Unidos hoje não volta para competir com os mesmos produtos. Por exemplo, a Turquia, que é um país que está passando por um cenário de hiperinflação, não tem uma moeda que é reserva de valor, não é uma moeda desejada internacionalmente. Então todo esse cenário de hiperinflação que vimos na Turquia é porque a moeda não saiu do país. Ela ficou circulando buscando o consumo dos mesmos produtos. Mais moedas circulando para a mesma quantidade de produto, o preço passa a subir e subir cada vez mais. E quanto mais moedas circulando, mais o preço sobe. Nos Estados Unidos, por ter uma bolsa desejada, por ter empresas, as Fengstock, as maiores empresas do mundo, esse dinheiro acaba indo para a bolsa que sobe há mais de 11 anos. Estamos entrando aí no 12º ano de alta da bolsa americana. Mas como eu disse aqui no início, as bolsas americanas e assim como as bolsas globais vêm recuando depois dessa ata e com essa ansiedade, essa política mais rígida do Banco Central americano. Que política rígida? Nada. E a gente vai explicar para você por que esta possível alta dos juros americanos não quer dizer nada. É isso mesmo, não quer dizer nada, cara. Mas antes de eu explicar, tasca o like aí no vídeo. Vamos se inscrever no canal. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito, se inscreve no canal agora mesmo. Vamos também compartilhar esse vídeo, esse conhecimento no seu grupo de WhatsApp, com sua família, com seus amigos de trabalho. Mas quanto mais pessoas estarem cientes do que está acontecendo, melhor vão estar preparadas para esse cenário de incerteza que está vindo aí pela frente. Por que uma alta de juros nos Estados Unidos estão colocando aí que possibilidade de chegar em 1% em 2022? Olha, sair de 0% para 1%? Nossa, que política mais rígida, né? Que austeridade do Banco Central. Se isso acontecer, com a inflação hoje a 7%, a taxa real, que é a rentabilidade dos títulos públicos americanos, da renda fixa americana, ela é negativa. Se você investe para 10 anos hoje, você vai ter uma taxa aí de 1,7%, no máximo 2%. Com a inflação a 7%, você vai estar perdendo 5% ao ano. Ou seja, não adianta subir juros por subir se você está vendo a inflação lá na frente, você está bem atrás do rabo da inflação. É preciso ter mais austeridade, é preciso ser mais audacioso e subir os juros com mais velocidade e de forma mais rápida. Vamos relembrar a década de 80, quando os Estados Unidos vinham de um período de estagflação, uma grande crise de inflação com desemprego nos Estados Unidos, que não acontecia lá há muito tempo, né? E aí veio o governo Reagan com o Paul Volcker, que foi o último presidente do Banco Central americano a realmente combater a inflação e não adotar essas medidas de impressão de moeda que a gente vem vendo desde então, né? O Paul Volcker, quando assumiu o Banco Central americano, viu aquela inflação a níveis absurdos e levou os juros americanos para 20% naquele momento. 20%, ou seja, ele tirou toda aquela liquidez e começou a beneficiar aquele que poupou, né? Porque os retornos em cima de 20%, para quem está emprestando dinheiro, é realmente muito vantajoso. E aquilo estancou de uma vez só a inflação. Claro que o período que ela não acontece de forma imediata, ao passar do tempo, a inflação foi arrefecendo até que o Paul Volcker conseguiu controlar de vez. Mas o cenário naquela época era bastante diferente do cenário atual. Atualmente, a dívida americana acabou de ultrapassar 30 trilhões de dólares. É uma dívida muitas e muitas, infinitas e infinitas vezes maior do que era na década de 80. E a gente não tinha um país tão endividado, empresas endividadas, bolhas por todos os lugares. Essa política de expansão que vem sendo feita há bastante tempo era um cenário bastante diferente. O Paul Volcker só conseguiu levar os juros a 20% porque os estados não tinham uma dívida, porque a economia tinha um aspecto muito mais saudável do que tem hoje em dia. Hoje, se você levar a 20% os juros nos Estados Unidos com uma dívida de 30 trilhões, você praticamente decreta o calote da dívida americana. Não tem como o governo sustentar os gastos que todos os presidentes desde então vêm fazendo. E o Partido Democrata agora com o Biden então quer continuar gastando, tentando passar vários projetos de infraestrutura, projetos que vão trazer ainda mais inflação, que vai empobrecer ainda mais, principalmente a camada mais pobre da população, que acaba pagando isso com a taxa da inflação. Se o Banco Central toma essa postura de subir os juros dessa forma agressiva, o governo também tem que apertar o cinto, empresas têm que apertar o cinto. E se isso acontecesse hoje, essa bolha que é o mercado de ações americano com empresas super avaliadas e extremamente caras, graças a toda essa impressão de moeda, esse sistema que se retroalimenta, iria cair de uma vez só, várias empresas iriam quebrar. Mas isso seria um ajuste natural do capitalismo. Não tem como sustentar esse cenário de política de expansão eternamente. Por isso que a inflação chegou forte em 2021, vai continuar em 2022 e 2023, é uma inflação permanente e vai ser muito pior este ano do que foi no ano passado para os Estados Unidos. Porque toda essa inflação não foi criada somente na pandemia, ela já vem sendo criada há bastante tempo, principalmente depois da crise de 2008, quando veio todos aqueles pacotes de conta TVEASING. A inflação, de fato, demorou para chegar ao consumidor, ela apertou mais após a pandemia, a pandemia ajudou porque a produção do mundo reduziu, então efetivamente esse gargalo ficou apertado, e a inflação acabou chegando mais rapidamente para o consumidor, mas ela não vai frear simplesmente com a produção subindo, porque há muita moeda circulando no mundo. E essa inflação só não chega mais forte porque a bolsa americana continua subindo. Se a bolsa americana perder essa atratividade, se ela começar a cair, os investidores, os empresários, os governos do mundo irão retirar dinheiro da bolsa americana. E esse dólar vai voltar para os Estados Unidos da forma que o Banco Central americano não quer, para comprar os produtos americanos, ou para comprar a produção que os americanos levaram para lá. Num cenário de inflação, de desvalorização forte do dólar, o americano vai perder poder de compra, vai perder qualidade de vida. Então quem tem carros, lanchas, apartamentos, móveis, isso vai acabar sendo consumido por outros países mais ricos no momento, com moedas mais estáveis, com menos dívidas, com mais liberdade econômica. A gente vai começar a enxergar uma mudança de fluxo em algum momento disso. Então toda essa produção vai acabar sendo consumida até pelos países produtores, aqueles que realmente têm liberdade econômica, que realmente está em dia com suas contas públicas e não têm uma dívida. Então você consegue estabilizar a moeda frente ao dólar, frente aos outros pares e proporcionar isso. Infelizmente o Brasil vai ser muito difícil, porque a política brasileira é muito, mas muito difícil. Cada vez gasto maior, eles é um Estado grande, centralizador, com grandes impostos. A gente, como eu disse no último vídeo, não tem qualidade de vida. Então dificilmente a gente vai conseguir aproveitar. A gente vai continuar sendo o vendedor do mundo, vai continuar sendo o exportador de produtos para que outro país consuma os bens e tenha uma qualidade de vida. Então a situação nos Estados Unidos é bem grave. O Fed está muito longe de estar agindo com rigidez. Pelo contrário, o Fed está sendo cauteloso ao extremo para tentar segurar o mercado. E o mercado vinha em queda forte e consistente. Agora o Powell, claro, para tentar estancar um pouco essa crise aí, da crise provisória, dessa queda, esse recurso recente da Bolsa, veio hoje, enquanto estou gravando esse vídeo, comentar ao mercado que, olha, calma, a gente não vai começar a reduzir o balanço por agora. Isso deve levar pelo menos umas quatro reuniões. Aí fica lá para junho, julho, o mercado... Ufa! Vamos respirar aliviado porque a possibilidade de ter esse dinheiro do Fed ainda no mercado comprando ativos é excelente. Então vamos voltar a comprar ativos especulativos. O risco, pelo menos no curto prazo, sumiu. Então você vê que o Banco Central tem a preocupação de manter a Bolsa. E é por isso que eu digo que o Fed está numa sinuca de bico. Por quê? Se a inflação continuar crescendo nos Estados Unidos e chegar acima dos dois dígitos esse ano, nessa inflação atual, nessa medição atual, o Fed não vai ter como subir os juros para combater a inflação sem prejudicar o mercado de ações. Mas se manter essa política de expansão, o dólar vai continuar caindo forte, vai continuar perdendo o poder de compra. A inflação vai estar cada vez mais forte. Vamos colocar para você que está aqui no Brasil, por exemplo, você está vendo o dólar se valorizar frente ao real. Então para você o dólar não está perdendo o poder de compra. Mas o dólar, por ele mesmo, sim, está perdendo o poder de compra. Essa inflação de 7% ao ano mostra isso. O consumidor compra cada vez menos com aquela moeda. O trabalhador compra cada vez menos com o seu salário. Os produtos estão mais caros, a vida está mais cara, o custo de aluguel, a energia, tudo está mais caro. Então não se engane quando você pensa em dólar em relação ao real. O problema é nosso se a nossa moeda ainda é mais fraca, se a gente tem menos qualidade de vida atual do que eles, vamos continuar tendo, vamos consumir cada vez menos produtos do mundo. E a gente fica vendo sempre essa disparidade aí. Vamos falar do Brasil agora. Eu preciso que você tasque o like aí no vídeo. Vamos tascar esse like agora mesmo. E vamos passar para o próximo tema, que é a situação brasileira. O que veio essa notícia aqui ao lado, cara. Olha isso aqui. O presidente Campos Neto do Banco Central do Brasil teve que explicar por que ele perdeu a meta da inflação no ano passado, no ano de 2021. A inflação fechou acima aí de 10% no ano. Nossa, e aí ele teve que mandar uma carta para o ministro da economia, olha, explicando os motivos. E aí eu vou colocar os motivos aqui para você. Eu vou ter que ler, é claro que eu não decorei isso aí. Vamos lá. Dentre os fatores que fizeram a inflação estourar o teto da meta, o Banco Central cita pelo menos três motivos. A elevação de preços de bens em moeda local. Elevação de preços de bens em moeda local. Isso é inflação, né, irmão? A moeda está perdendo o poder de compra. Não é os bens que estão subindo. É o contrário. É a moeda brasileira, o real, que compra cada vez menos. Com destaque para as commodities. A bandeira de energia elétrica, de escassez hídrica, jogaram sempre com essa alta da energia também, prejudicou a inflação, essa escassez hídrica. É um fenômeno na natureza. E o desequilíbrio da oferta e demanda de insumos com gargalos nas cadeias produtivas globais. E como eu disse, os bancos centrais querem colocar a culpa nessa produção que reduziu durante a pandemia na inflação, né? E isso está longe da verdade. A culpa da inflação brasileira é do Sr. Campos Neto. Sr. Campos Neto, presidente do Banco Central brasileiro, no momento em que a economia estava fechada, que as pessoas estavam em casa, lockdown, vamos ficar em casa, ninguém estava produzindo mais nada, resolveu reduzir os juros do país para uma mínima histórica de 2%. Ou seja, vamos consumir, vamos manter a economia aquecida no momento em que está tudo fechado, que o país está produzindo menos, que as pessoas estão produzindo menos para o PIB, já que elas estão em casa. E o governo com cheques de auxílios, auxílios emergenciais também, munindo esses gastos. E as pessoas, realmente, com crédito mais em conta, com dinheiro para negociar, para comprar, foram às compras. E compraram a produção que havia sido feita antes da pandemia e o pouco que estava durante a pandemia. Lógico que com uma oferta maior de moeda, né? Proporcionada pelo Sr. Campos Neto, os preços passaram a subir. E eu vim alertando aqui que o Banco Central brasileiro estava totalmente atrasado na sua política. deveria subir os juros para combater a inflação. A inflação vai chegar mais forte. Quando ela chegou, ele disse que era provisória. E continua dizendo aqui nesse argumento de que essa coisa da produção global que atrapalhou, né? Não, não atrapalhou, demorou para agir. Quando a inflação realmente chegou, ele começou a subir fortemente. E ainda assim, ele está correndo atrás do próprio rabo, porque a inflação está muito acima dos juros atualmente. deve continuar apertando o mercado brasileiro. Então, naquele momento, ele deveria ter subido os juros. E com isso, ele iria recompensar o poupador. As pessoas iriam consumir menos. Estamos num momento de emergência. Vamos segurar a onda. Vamos gastar menos. Não podemos gastar porque estamos produzindo menos. As pessoas estão em casa. E a partir do momento que a economia começasse a reabrir, você podia até reduzir os juros para realmente incentivar que as pessoas, aos poucos, começassem a voltar. Mas não da forma que foi feito. É uma moeda que não é internacional, uma moeda que não tem reserva de valor alguma, não tem procura alguma no resto do mundo. Essa moeda fica circulando dentro do país. E como os bancos centrais do primeiro mundo também fizeram a mesma política, só que com moedas mais fortes, que, por enquanto, mantém um pouco mais essa estabilidade, a inflação chegou muito forte no Brasil. E agora ele vem com esse papo que vai ter que continuar subindo os juros para combater a inflação. Isso é óbvio que a inflação deve chegar acima da meta em 2022. Isso é óbvio. É você, meu amigo, que está assistindo o vídeo, que vai pagar essa conta. Você vai continuar perdendo o poder de compra. Vai perder qualidade de vida. Se você não começar a agir agora, buscar conhecimento para isso, e você tem a minha comunidade, é LigaLion. Aliás, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo de que em breve, ainda em janeiro, eu vou abrir vagas para a LigaLion. Então vai lá e deixa o seu e-mail, o seu WhatsApp. Quando as vagas da comunidade abrirem, você já sair de frente, porque são vagas limitadas, hein? Você vai ter conhecimento para passar por este momento, para entender como a inflação vai continuar sendo um calo no seu pé, aonde você pode investir, como ler as notícias do mercado, como ler esses movimentos de bancos centrais. Eu venho compartilhando isso diariamente com a minha comunidade, e ainda você tem lá um podcast exclusivo todas as semanas, e fazemos uma grande cobertura de vários ativos neste podcast. Então se inscreve lá agora mesmo. Mas voltando, o Campos Neto é responsável pela inflação, e não o acaso. Os bancos centrais ao redor do mundo, com a política de expansão durante a pandemia, foram extremamente responsáveis, assim como o Estado com seus gastos, o Sr. Trump, o Sr. Biden, o Sr. Bolsonaro, entre outros presidentes que também aumentaram os gastos. Ah, mas os gastos precisavam ser feitos porque as pessoas realmente estavam em casa. A política social precisava ser feita, infelizmente, devido ao lockdown. Mas o Banco Central deveria ter agido junto ao governo para incentivar que a população não consumisse naquele momento. E foi o que a gente viu, foi realmente o contrário. As pessoas passaram a comprar imóveis com juros mais baixos, passaram a comprar carros, passaram a comprar itens para casa, passaram a continuar comendo, né? E a produção começou a reduzir todo esse dinheiro circulando. E aí os preços, como a gente comentou aqui. Bom, você que está na minha comunidade, já sabe, já está ciente da nossa série Ô louco, estou short no Bitcoin, como eu abri uma posição de venda no Bitcoin lá por volta de 59, 58 mil dólares. E a gente vem seguindo desde então uma posição com uma excelente rentabilidade. E eu venho compartilhando com a minha comunidade este investimento, essa aposta aí no curto prazo, que eu abri recentemente também no Stories, né? Venho colocando alguns pontos lá. O mercado de criptomoedas, assim como o índice Nasdaq, sentiu bastante essa possível retirada de estímulos do Banco Central. Sem moeda circulando, sem compras de bancos centrais, com possibilidade de alta de juros, e a política mais tight, né? Os investidores de ativos especulativos ficam com medo. Então passam a investir em ativos com mais segurança, ativos que pagam dividendos, que têm uma rentabilidade melhor, que têm menos volatilidade. E a gente viu uma grande debandada no mercado de criptomoedas, que está intrinsecamente ligado ao índice Nasdaq. Ainda tem muita gente vendendo que o Bitcoin é um ativo para proteger da inflação. E o Bitcoin recuou mais de 40% desde o topo, e a inflação continua subindo. E isso realmente é grave. Não é grave por nenhuma. Porque o Bitcoin não tem nada a ver com um ativo anti-inflacionário. O Bitcoin é um ativo especulativo, é um ativo que as pessoas compram e vendem como qualquer outro ativo atualmente. Não tem lastro algum. A expectativa é que vai continuar se valorizando. É por isso que as pessoas investem. Realmente, esse ativo fez muita gente ficar muito rica. Eu também ganhei dinheiro comprando Bitcoin, comprando criptomoedas no passado. E toda vez que tem oportunidade, eu continuo comprando esse ativo. Mas eu não compro pensando nessa grande marketing que é colocado em cima das criptomoedas, que é um mercado gigantesco nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Hoje, os principais canais de televisão dos Estados Unidos são patrocinados por empresas de criptomoedas. Só se fala em criptomoedas no mercado financeiro. Tem muita gente ganhando dinheiro vendendo serviços de criptomoedas. Corretoras cresceram absurdamente. Então, mais do que os investidores que compram criptomoedas, as pessoas que trabalham nesse universo ganham muita grana, porque a procura é muito grande por dinheiro fácil, por investir numa coisa que está subindo. E isso acontece com todos os mercados que estão vivendo um momento de bolha. E a bolha esvaziou aí por algum tempo. Pode continuar esvaziando, né? Vai depender muito do Banco Central americano. Se o Banco Central vai promover estímulos para manter a bolsa ainda em alta, o índice Nasdaq em alta, isso também favorece o cenário de criptomoedas. Agora, se o cenário de alta de juros chegar, se realmente os ativos especulativos começarem a recuar, aí o Bitcoin pode cair fortemente. Tem essa figura aqui ao lado de um ombro-cabeça-ombro no Bitcoin. É uma figura de baixa bem grande aí no gráfico diário, né? E a projeção dessa figura não é nada legal aí para quem está comprado. Se você quer saber mais sobre o Bitcoin, eu falo todos os dias praticamente sobre o Bitcoin na minha comunidade, na LigaLine. Então, vai lá se inscrever para você receber as informações quando eu estou comprando, quando eu estou vendendo e também estou sempre fazendo a leitura do mercado, acompanhando notícias na comunidade LigaLine. Então, se inscreve nessa lista VIP porque em breve vou abrir novas vagas. Lembrando que é uma comunidade privada, né? Uma comunidade aberta a todas e são vagas limitadas. Vamos lá, meu robozinho, vai dar a sua opinião. Vamos lá, meu garoto. É isso mesmo. E você? Coloque aqui embaixo seus comentários. Vai ser um prazer participar com você. Até o próximo vídeo. Tchau!